Neutel Maia De sua gente forte e viril Feitos históricos engrandecem o Brasil Contemplaremos um convívio abençoado Assim seremos pelo nosso Deus amados Este grande município brasileiro 28 de dezembro a fundação 1982 ano Se comemora o centenário em alvação Este grande município brasileiro 28 de dezembro a fundação 1982 ano Se comemora o centenário em alvação Alegria em nossos corações Deste feito herói e barulil Exalta o passado em nossas reclamações Lembra o futuro deste imenso Brasil De sua gente forte e viril Feitos históricos engrandecem o Brasil Contemplaremos um convívio abençoado Assim seremos pelo nosso Deus amados Música 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 Música